Cipaves, você já ouviu falar nessa sigla? As Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar fazem parte de um programa que procura implementar atitudes e comportamentos positivos nas escolas. Aplicado em todo o Estado, o projeto começa a dar frutos. Ao mesmo tempo, transforma a relação entre os integrantes do ambiente escolar e a comunidade. Para mudar a realidade social de uma escola, é preciso conhecê-la. Uma descoberta que deve ser feita de forma conjunta entre alunos, professores e moradores do entorno. Os indicadores de violência e de indisciplina coletados pela Cipave servirão de base para essa transformação. A partir desse estudo que as escolas fizeram, a gente começou a entender quais eram as violências que preocupavam eles. E mapeamos por 10 casos. Esses 10 casos nós elencamos em duas ocasiões, uma no último semestre do ano passado e outra nesse primeiro semestre de 2016, para vermos o que tinha modificado depois que eles entenderam o que era a prevenção. Neste colégio da Zona Sul da capital, o bullying, a desobediência, as agressões físicas e verbais fazem parte do cotidiano, relatam os alunos. Aumentou muito, muito mesmo. Eu respondo do mesmo jeito que a pessoa responde comigo. Se ficar respondendo normal, vou responder normal. A direção reconhece os problemas, mas diz que a situação vem melhorando através do diálogo e das várias ações e parcerias implementadas. Ainda tem, em função do zoneamento da escola. A gente busca acolher bastante os alunos em sala de aula, trazendo palestras. Temos vários projetos. O Lions tem trabalhado na escola, os escoteiros, tem o Mais Educação, um projeto que acolhe as crianças no turno inverso para oficinas de jiu-jitsu, judô e informática. A violência e o tráfico de drogas nos arredores das escolas também foram apontados na pesquisa da Cipave. Para a Brigada Militar, os dados vão incrementar o que já é feito para coibir esse tipo de crime. Esses dados da Cipave também são importantes, porque são a opinião dos usuários das escolas. Então, são aqueles dados que estão ocultos dessas ocorrências policiais, que nós podemos também cruzar esses dois dados para que nós possamos trabalhar com maior precisão, focar esses policiais militares que já estão trabalhando na patrulha escolar com maior precisão nessas escolas de maior necessidade. O trabalho de conscientização de paz em sala de aula traz mais resultados quando começa desde cedo com os alunos. E os pequenos têm a palavra-chave para isso. Perfeito!